Bom dia pessoal do YouTube Vim aqui hoje fazer mais um videozinho Hoje pra Nós fazer um aceleradorzinho De Partida de motor Um pedal né Fazer um pedalzinho tipo assim Não é igual esse né Porque esse aqui é comprado mas nós vamos tentar fazer um Ele não vai ser um pedal De De partida Que ele regula a velocidade Mas ele é uma velocidade só A velocidade que tem o motor ele vai tocar o motor Entendeu Então desde já quero que vocês se inscrevam no canal Deixa o like de vocês Compartilhe o vídeo Agradeço a todos de coração Então Jorge Abrante Um abraço pra você viu meu amigo Maninho Fera na solda Você me deixou arruinado do olho Rapaz Então tudo de bom pra vocês aí Gente eu vou deixar o videozinho aí Aí esse é o vídeo 1 Né Pra nós fazer o pedalzinho né Eu já tô com Aí o vídeo aí Vou mostrar até quando tá essa caixinha pronta Então esse é o primeiro passo do pedal Então esse é o primeiro passo do pedal Aí depois eu vou fazer o próximo vídeo De como você terminar ele né Pra ele ficar funcionando legal Então tá ok Desde já agradeço a todos de coração Deus abençoe vocês viu E sua família Esse pedalzinho gente A gente tá fazendo aqui Vocês podem copiar normalmente aí A intenção da gente é ajudar A reciclar Isso é pra um material que você tá fazendo É pra tirar do meio ambiente A intenção da gente é tirar Reciclar o plástico do meio ambiente Que isso é Demora muito pra decompor na terra Então agradeço a todos de coração E fico com Deus E assisto o vídeo viu Tô deixando o videozinho aí Tchau Obrigado Obrigado Bom pessoal Hoje eu resolvi fazer Um pedalzinho de partida Pra você dar uma partida no motor No pé Sem precisar de você Tacionar na mão Bom Aqui eu vou Achei esse pedaço de cana No lixão né Aí vamos reciclar ele né Vou dividir ele aqui no meio Já cortei Um pedaço nesse cana Que eu achei né Aí Vamos dividir ele aqui ó Pra nós fazer o nosso pedal de partida Já Aí vamos soprar ele né Vamos soprar ele pra poder Bom Então agora nós vamos tentar acertar ele Vamos deixar ele reto Pra depois nós fazer as dobras Então agora nós vamosрей Vamos lá Quer ver Vou pausar o vídeo aqui um pouco Bom pessoal, vocês lembram que eu parti o cano aqui e dividi em partes iguais, dois pedaços iguais de 15 Não chegou da 15, mas pode ser 15, entendeu? Aí dois pedaços iguais, aí você vai... Eu soprei ele, coloquei um peso em cima, deixei as duas partes iguais Bom, já fiz a... deixei as duas partes iguais Aí eu peguei, risquei aqui, deixei 7 centímetros e 3 milímetros aqui 7 centímetros e 2 milímetros, 3 milímetros aqui dentro Daqui dessa aba na outra aba Aí dobrei, fiz um corte nessa madeira aqui Da fundura que eu queria que levantasse essa beirada aqui Que vai dar... 3 centímetros e 8 milímetros Aqui é a minha visão aqui pra poder fazer o pedalzinho aí de partida de motor Né? Aí então eu peguei... Peguei a serra, abri esse risco, esse rasgo aqui ó Na fundura mais ou menos do que eu queria aqui Entendeu? Agora, vamos pegar... Eu cortei dois pedacinhos de madeira, um maior que o outro Mas no fim vocês vão entender porque que os dois pedacinhos de madeira É um maior que o outro Porque aqui ó Ó Se você juntar Dois As duas faces do cano Vai dar... Mais ou menos a mesma grossura Que vai ser duas partes, né? Uma pra entrar dentro da outra Então vai estar mais ou menos ó Ó Mais ou menos iguais Então agora eu vou fazer essa dobra aqui ó Vou fazer uma dobra... Eu pegar essa parte que tá aqui e levantar pra cá Eu cortei... Eu risquei aqui e cortei Essa parte aí ó Do cano Que é pra essa parte aqui entrar aqui dentro Né? Então essa madeira aqui O primeiro risco O rasgo aqui Você faz Essas duas dobras E essa madeirinha você vai colocar aqui ó Dentro do... Do cano aqui Aí você vai esquentar essa parte Aqui E vai levantar essa pra cá Pra ela ficar Reto com isso aqui Entendeu? Aí eu vou esquentar aqui E vou dobrar pra cá E depois eu volto Pra mostrar pra vocês mais Tá ok? Bom, ó pessoal Você vai esquentar assim ó Vai pegar o soprador térmico E vai soprar Aqui ó Na beira aqui ó Vai soprar Essa beiradinha aqui Pra você fazer a dobra Ó Ó Amolecer Você vai pegar uma outra Coisa Coisa Vai dobrar ele aqui ó Ó Dobrar ele vai ficar reto É isso aí ó Vamos dobrar aqui Que é pra Fazer a parte Que é pra fechar né? Dobrou a parte aqui ó Vai ficar mais ou menos Isso aqui ó Vou esperar ela esfriar um pouquinho aqui Né? Bom Já fez o quadro né? Fechou né? Então é isso aí Vou pausar o vídeo Vou fazer a mesma coisa do outro lado Né? E depois eu volto Bom pessoal Aqui nós já fizemos a primeira Caixinha nossa né? Então agora nós vamos fazer A segunda caixinha Né? Vamos colocar ela aqui ó Vamos dividir o centro mais ou menos E vamos riscar Daqui Aqui Aqui E aqui Aí vai ser onde vai ser as dobras Porque essa parte aqui Essa Essa aqui de baixo Vai ser a menor E a de cima É que vai fazer o movimento Então nós vamos fazer as mesmas dobras Que uma vai encaixar dentro da outra Entendeu? Vamos dividir aqui ó Daqui aqui Daqui aqui Daqui aqui A mesma quantidade Daqui aqui a mesma quantidade Daqui aqui a mesma quantidade Ok? Nós vamos fazer a caixinha de novo Então O segundo pedacinho de madeira É pra isso Aqui ó Né? Então vamos fazer as dobras de novo Com um pedacinho de madeira O que que eu vou fazer? A primeira dobra Igual eu expliquei pra vocês Eu vou fazer aqui Né? De um lado e de outro A segunda dobra Aí eu já vou usar O pedacinho de madeira Que é pra poder fazer a dobra daqui Porque não tem como A gente dobrar Essa parte aqui ó Pra cá Com as duas partes dobradas Tá bom? Fala comigo Então Eu vou fazer as dobras aqui Eu vou dar uma pausa aqui No vídeo aqui Vou fazer as dobras Dessa outra parte E aí depois eu volto Com o vídeo de novo Ok? Bom pessoal Vocês podem ver Que eu fiz aqui Dois riscos aqui ó Com a madeirinha Né? Coloquei a madeirinha aqui ó Vai dar certinho Ó Um risco Um risco né? Ó o risco aí ó Né? Eu não sei se a posição Ainda tá dando Se vocês ver direito Né? Então eu vou fazer Eu já fiz uma dobra Eu sempre deixo o risco Pular de fora aqui Pra poder ficar mais fácil De você Enxergar ele na hora De você fazer a dobra aqui Né? Ó Eu vou fazer a outra dobra Vou colocar aqui ó Ele vai chegar até o risco Né? Deixa eu baixar mais um pouco aqui Pra ver se Dá pra vocês ver Então esse risco aqui ó É onde é que vai ficar aqui ó Vai deixar ele pra cima Um pouquinho Né? Aí vai fazer a dobra ó Deixar ele reto Com a base aqui Aí você vai aquecer Com o soprador térmico Né? Aqui ó Você vai aquecer aqui Com o soprador térmico Ó Aqui bem beirando aqui ó Você conseguir fazer a dobra Fez a dobra aí Aí você vai Colocar um ferrinho aqui em cima De jeito que você fica vendo a dobra aqui ó Então vai segurar né? Olha Fizemos a outra dobra Vamos ver se vai encaixar certinho ó Encaixou tá vendo? Ó Ela vai Depois que ela estiver pronta Ela vai fazer esse movimento ó Entendeu? Bom Bom Agora eu vou fazer As outras dobras Aqui Aí eu volto pra poder mostrar pra vocês como é que faz Porque ela vai funcionar assim ó Entendeu? Aí eu vou fazer as outras dobras Os cortes tudo belezinha aqui Pra não encaixar na outra E tal Aí eu volto pra mostrar aqui como é que ficou Bom pessoal Lembra do segundo pedacinho de madeira? Então agora é a hora dele né? Nós fizemos o menor Pra essa aqui né? Pra nós conseguir fechar essa aqui ó Né? Agora O maior Pra nós conseguir fechar essa aqui ó Aí não vou colocar mais Eu já risquei aqui ó Né? Fiz o cortezinho Do canto Aí agora vamos fazer a dobra Né? Você vai colocar ele assim ó Beirando o risco Aí você vai soprar De novo né? Com a soprador térmico Você pode soprar por fora Porque por dentro Não vai caber o soprador térmico Você vai soprar aqui ó Beirando o risco lá O rumo que tá a madeirinha Né? Você pode ver que ele já começou a fechar Então agora você vai pegar A madeirinha do outro lá ó E vai dobrar ele ó Até ele ficar esquadrejadinho Né? Esquadrejou Você viu que ele levantou aqui ó Ó Tô até soprando aqui um pouquinho aqui pra Pra poder ele esfriar mais rápido É isso aí ó Beleza? Vou pausar o vídeo aqui Aí vou fazer todo ele aqui E fechar todo ele Aí eu volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou Bom pessoal Eu peguei a caixinha de novo aqui ó Coloquei aqui dentro Risquei ó É riscozinho ó Entendeu? Risquei aqui sobre ela de novo Né? Aí vou fazer a dobra E volto Beleza? Bom Fizemos a outra dobra Agora vamos cortar essas orelhinhas Que nós não tem necessidade delas Né? Vamos cortar elas reto aqui ó Vai cortar reto com a Com a base que tá dobrada aqui ó Né? Bom pessoal Vocês podem ver que agora Eu cortei as orelhinhas da caixinha Então uma vai encaixar dentro da outra ó Como se fosse uma caixa normal Aí ó Encaixou né? Só que aqui agora Vamos colocar um eixo Né? Vamos fazer uma molinha Vou mostrar pra vocês como é que faz a molinha Pra ele fazer esse movimento ó De abrir e fechar Entendeu? Que na hora que você acelerar ele A hora que você acelerar ele Aí ele vai tá A hora que você tá com a molinha lá Ele vai tá assim Mais ou menos assim né? A hora que você acelerar ele Ele faz isso ó Então vai encostar um pino no outro lá dentro Aí Vai Vai Acionar o motor lá Tá ok? Bom pessoal Aqui A caixinha Tá pronta Tá quase pronta né? Então aí Vamos fazer o seguinte É Eu já marquei aqui pra furar Aonde vai ser colocado o eixo Né? E a mola E Então Como o vídeo vai ficar muito grande Aí vou fazer esse vídeo em dois Né? Parte 1 e parte 2 Aí Eu espero que vocês deixem o like de vocês aí Comente aí né? Se inscreva no canal né? Peço que vocês se inscrevam lá E aí a gente volta no próximo vídeo Tá ok? Obrigado Tchau